Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Santo Padre o Papa Francisco e pela santificação do clero, pelas famílias, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia, pela saúde e recuperação de Padre Benedito, Padre João Délcio, Padre Lano, Teresinha Andrade Melo, João de Souza Marques, Davino Nogueira Vargas, Valdinei Dias Alves, José Aparecido Sapata, Maria Pereira de Oliveira e Camila Clisóstomo Rodrigues, pelas almas de Etevaldos das Dores, João Barbosa de Oliveira Filho, Antero Brito dos Santos, Joana Rodrigues Lopes, Laudilina Rodrigues Lopes, Aurélio Souza Dias, Dalila Carolina de Souza, Diva Carneiro Valadares, Roniel Barbosa dos Santos, Antônio Brito e Iracy Brito, Andalécio de Souza Dias, Veríssima Maria de Jesus, Feliciana Nogueira dos Reis, Dr. Giovanni Marques, Lázaro Pereira de Souza, Wesley Lopes, Elisiário Clisóstomo, Caio Morgado, Antônio Marcos Giannini, Terezinha Giannini, Manuela da Silva, João Rodrigues de Oliveira, José Batista de Oliveira, Alexandrina Batista, Geraldo Dante, Aparecida Dante, Antônio Rodrigues Santana, em ação de graças pelo aniversário de Evandro Mendes de Souza, Viviane Dias dos Santos, Emanuela Araújo Fonseca, Arthur Melo Rodrigues e Elias Pimentel de Souza, e pela família de Adelso Alves de Freitas. Meus irmãos e irmãs, no Senhor ressuscitados, aleluia, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Celebramos neste dia santo, o mistério central da nossa vida cristã, a vitória da graça sobre o pecado, e a inauguração de um novo tempo, tempo de graça, de santidade, de vida, vida plena e vida eterna. Tempo de esperança e tempo de paz do Senhor ressuscitado. Com gratidão e alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Com a sua morte, a morte veio, o fim do sangue derramado, a vida eu nasci. Seu pé ferido, nova estrada abri, neste homem, o homem, enfim, se descobri. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Meu coração me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Meu coração me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, unidos na Santíssima Trindade. Deus vitória, Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. E aqui nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, a nova e eterna aliança, a Páscoa definitiva. Passamos da morte para a vida. Mas, mesmo assim, nós que vivemos nesse mundo, ainda temos os resquícios do pecado, e por isso pedimos perdão. Diante da presença da Santíssima Trindade, a gente toma consciência de que precisamos melhorar, e por isso pedimos perdão dos nossos pecados. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes lhe ometi. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei Perdão Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei Piedade Senhor, tem piedade Senhor, meu pecado vem lavar com Seu amor Piedade Senhor, tem piedade Senhor E liberta minha alma para o amor Perdão Senhor, porque sou tão pecador Perdão Senhor, sou pequeno e sem valor Mas mesmo assim, Tu me amas Quero então, Te entregar meu coração Suplicar o Teu perdão Mas mesmo assim, Tu me amas Quero então, Te entregar meu coração Suplicar o Teu perdão Piedade Senhor, tem piedade Senhor Meu pecado vem lavar com Seu amor Piedade Senhor, tem piedade Senhor E liberta minha alma para o amor Pai de infinita misericórdia Deus da vida Em Jesus Cristo nos perdoais Mas nós voltamos a pecar E por isso imploramos a Vossa Santa Misericórdia Continue Senhor, tendo misericórdia em nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém O louvor que nós fizemos em junho Durante quase dois meses Agora vamos soltar a voz Cantando e louvando ao nosso Deus Que merece toda a honra e toda a glória Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos com dizer Damos glória Damos glória a Vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Senhor Senhor, nosso Jesus Cristo Senhor, nosso Jesus Cristo Urgente do Pai Pode de esconder e santo Nossas culpas perdoar Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz, eles merecem o louvor Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessão Apoio nossos pedidos, atender nosso clamor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz, eles merecem o louvor Vós somente sois o santo, o Altíssimo Senhor É o Espírito divino, de Deus Pai nos lembrou Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor Deus merece o louvor Oremos Após essa oração de louvor Agora aquela oração do coração, do silêncio Faça sua prece lá no fundo do seu coração Ao Deus presente, Deus vivo, Deus vitorioso Deus ressuscitado Entre nós Senhor nosso Deus, Pai amado No dia de hoje Por vosso amado Filho Vencedor da morte Nos abriste as portas da vida eterna Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição Renovados pelo Espírito Santo Ressuscitemos para a luz da vida E vos pedimos, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus E que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Amém Liturgia da palavra A palavra nos faz descobrir que o sepulcro está vazio Que ele não mais permanece ali E renasce na vida daqueles que o amam e esperam nele O Cristo ressuscitado Ouçamos com atenção Leitura do ato dos apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galileia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o poder Ele andou toda a parte Fazendo o bem E curando todos os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez E na terra dos judeus e em Jerusalém Eles o mataram Pregando-o numa cruz Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia Concedendo-lhe manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas que Deus havia escolhido A nós Que comemos e bebemos com Jesus Depois que ressuscitou dos mortos E Jesus nos mandou pregar ao povo E testemunhar que Deus o constituiu O juiz dos vivos e dos mortos Todos os profetas dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em seu nome o perdão dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Esse é o dia que vem e 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 O dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora diga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei mais Ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se a pedra, tornou-se a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos A pedra, tornou-se a pedra, tornou-se a pedra Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exaltemos Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto Onde está Cristo sentado à direita de Deus Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo Então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 pecado, duela forte, mais forte, é a vida, imprensa a morte, o rei da vida cativo, é morto, mas reina vivo, responde, pois a Maria, o teu erro que havia, de Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos tratam do sol, cobrando do chão em sol, o Cristo que leva ao céu, domina a frente ao céu, ressuscitou de verdade, ó Cristo, rei piedade, ó Cristo, rei piedade. Exultantes de alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 Aleluia. O nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, já foi embolado, Celebremos assim essa festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale Segundo o evangelista João, o evangelho começa assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo e lhes disse, tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e João, o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas João correu mais depressa, ele era mais novo do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha vindo correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas sim enrolado no lugar separado a parte. Então entrou também João, que tinha chegado primeiro. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura sagrada, segundo a qual ele, Jesus, devia ressuscitar a escritura sagrada. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Amado irmão, irmã, que bom que nós estamos aqui. Que ótimo, está na presença daquele que por ele e para ele o céu e a terra foram criados. A Sagrada Escritura fala que por Jesus e para Jesus, a palavra de Deus, tudo foi criado, o céu e a terra. E mais esplendidamente ainda, tudo foi renovado, restaurado pela morte e ressurreição de Jesus. Sobretudo, porque pela ressurreição do Senhor, nós também ressuscitamos. Primeiro, pela sua morte, nós pela fé, fomos sepultados com Jesus. Ele nos levou para a sepultura, mas ao ressuscitar, também nos traz uma vida totalmente nova, uma vida no espírito. Antes, vivíamos apenas como um animal, um ser humano, como qualquer outro ser vivo, come e bebe, tem as suas necessidades. E o ser humano, um pouquinho diferente dos animais, desenvolveu o egoísmo, por causa do pecado, da desobediência dos primeiros humanos. E assim, a humanidade caiu nas trevas, mas o ser humano não podia continuar nas trevas, na morte, as trevas como a morte. E Deus tomou a sua providência de vir em nosso socorro para restaurar, renovar, nos devolver aquela imagem e semelhança tão necessária que o homem e a mulher foram criados. A Sagrada Escritura nos fala que Deus, ao criar o homem e a mulher, criou a sua imagem e semelhança. O que é que significa isso? Imagem e semelhança de Deus é como se o ser humano fosse como Deus. Viver nesse mundo, quando passasse esse mundo, continuaria na vida plena, na eternidade. Mas isso foi perdido por causa da desobediência dos primeiros homens. E Jesus vem então ao mundo para renovar, restaurar, dar uma nova face ao ser humano. E assim, no seu sacrifício de aceitar a morte livremente e ao ser sepultado, ele leva todo aquele e toda aquela que acolhe o ensinamento de Jesus, que coloca na vida e quer viver essa vida nova no Espírito. Portanto, renascemos no nosso batismo. O batismo nos faz novas criaturas, ou seja, pessoas ressuscitadas com Cristo. Pessoas que morreram com Ele na cruz, foram à sepultura, mas voltaram uma vida nova e eterna, assim como a de Jesus. E o batismo, então, nos une a esse Cristo ressuscitado. Portanto, quando a Assembleia se reúne na fé, aqui está o Cristo. Todos batizados, formando o corpo de Cristo, Cristo aqui, celebrando na pessoa de cada um e de todos. O Padre, sem merecer, porque também é pecador, tanto quanto os outros, representa a cabeça e o povo, o seu corpo. Então, Cristo, celebrando aqui hoje, na pessoa dos seus membros, pelo batismo se tornaram seus membros e o Padre a cabeça. É por isso que Ele preside. Então, meus amados e queridos irmãos, graças a essa morte e ressurreição de Jesus, a sua vinda é uma grande luz para a humanidade. Porque Jesus, com seu ensinamento, forma, educa, prepara, capacita e depois envia em missão, como Ele fez com seus discípulos. Hoje, os discípulos somos todos nós que recebemos o batismo. Devemos conhecer, é um dever de cada um de nós, conhecer o ensinamento de Jesus e praticá-lo e vivê-lo. Porque no ensinamento de Jesus está a vida de um cristão. O que é um cristão? É um filho de Deus. O que é um filho de Deus? Obediente e que tem uma vida nova, uma vida que não mais pertence ao mundo, ao pecado, mas sim ao reino dos céus. O batizado que vive, o ensinamento de Jesus, pratica o que a igreja ensina e pede. Ele já faz parte do reino de Deus, do reino daqueles, daqueles e daquelas que formam a família de Jesus e essa família de Jesus é a família do amor. Quem foi Jesus? Deus, amor. O Deus que se doa sempre para o bem da vida humana, para o bem de toda a humanidade foi o que Jesus fez ao vir ao mundo e, sobretudo, ao dar a sua vida na cruz. Cada um de nós, então, que nos unimos a Cristo somos chamados, intimados a praticar o que Ele praticou para que, verdadeiramente, sejamos esses filhos tão que Deus ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por eles para devolver a eles, para fazer deles, de todos os que acolhem Jesus seus filhos e filhas com a grande missão amar como Deus amou e isso restauramos a nossa imagem e semelhança a qual Deus nos criou. Então, nós temos aqui o testemunho na primeira leitura de... a primeira leitura é um testemunho dos discípulos Jesus os preparou para isso para serem testemunhas viram, escutaram presenciaram todo o momento da vida de Jesus e agora dão testemunho que Ele ressuscitou está vivo não está mais na sepultura e essa vida nova do Cristo é também a vida nova nossa de todos aqueles e aquelas que acolhem o Cristo muito bem e este é o dia que o Senhor fez para nós o dia que o Senhor fez para nós olha só que maravilha este é o dia que o Senhor fez para nós alegremos-nos e nele exultemos por que alegrar e exultar porque a partir desse dia se nós tomarmos consciência dessa vida em Cristo se nós vivemos essa vida em Cristo acabou a morte acabou o mal acabou aquilo que nos atrapalha de sermos felizes porque o cristão que vive como Jesus viveu esse é o chamado pelo batismo o mal não vai se aproximar o mal não vai dominar a pessoa jamais falará mal de alguém se Jesus deu o sangue pelo irmão por que eu falo mal dele hein não é um se posicionar contra Jesus olha só nós temos que pensar muito bem nas nossas palavras porque as vezes a gente entra numa rodinha de pessoas que começa a falar do outro e esse outro não teve o sangue de Jesus derramado por ele e por que que eu tenho eu tomo essa atitude de fazer parte desse grupo com a uma língua felina não posso de jeito nenhum eu estou entrando em contradição com o meu batismo eu estou me separando de Jesus novamente então meus amados precisamos necessitamos tomar consciência dessa vida em Cristo e outra fazer também o que Jesus pediu orai e vigiai orai e vigiai porque se nós não tomarmos cuidado nós podemos voltar ao estado de antes né de perder a imagem e semelhança de Deus e pior se colocar se colocar contra Jesus que derramou sangue por nós e pelos irmãos então é muito sério uma vida no Cristo e os apóstolos dão um testemunho testemunho dessa presença dele ressuscitado e que a igreja há dois mil anos vem anunciando essa presença do Cristo através da palavra a palavra é a palavra de Jesus o sacerdote ele empresta a voz a Jesus a comunidade que foi batizada está aqui em Cristo portanto Cristo está sempre presente entre nós e assim a nossa vitória continua nós nos tornamos em Cristo vitoriosos porque já vencemos a morte já vencemos o mal e agora seremos cidadãos do bem cidadãos da nova Jerusalém a Jerusalém celeste mesmo vivendo aqui nesse mundo que bênção que Deus seja louvado por tão grande obra em nosso favor por tão grande amor dedicado a nós pecadores para nos restaurar nos renovar e nos dar a graça de podermos amar como ele amou sentir o que ele sentiu sentir o que o outro está sentindo foi o que Jesus sentiu por mim por você e por toda a humanidade que nós sejamos como Jesus filhos e filhas desse pai amado que não mede esforço se sacrifica sempre por cada um de nós busquemos portanto essa graça da fidelidade para que de fato essa imagem e semelhança de Deus esteja sempre em nós depois da morte e ressurreição de Jesus ele nos resgatou para vivermos essa imagem e semelhança portanto o Deus em nós nós em Deus assim como Jesus também nós onde nós estivemos levaremos conosco a Santíssima Trindade o pai o filho e o Espírito Santo exatamente como Jesus fez aonde Jesus ia ele estava representando a Santíssima Trindade aonde eu você for estamos chamados a viver esta representatividade do próprio Deus que é Trino é uma grande missão é uma grande bênção mas exige muita oração e busca no Senhor para que nele tenhamos a força necessária para enfrentar todas as tentações que irão vir para nos desviar do caminho que o Cristo Jesus ressuscitado esteja presente com cada um de nós cada um de vocês para que vivamos essa fidelidade tão necessária para que a salvação esteja sempre presente em nossa vida amém creio só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio um só Senhor Jesus Cristo Filho unigento de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado com substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentada à direita do Pai e de novo adivinha em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja una santa católica e apostólica professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém apresentemos ao Pai querido do céu Pai de Jesus e nosso as nossas súplicas e preces guardai vossa igreja e espirai-a no anúncio do evangelho que liberta e salva rezemos ó Deus a vida ressuscitai-nos fortalecei as atitudes nobres dos que defendem a vida e a promovem rezemos ó Deus da vida ressuscitai-nos fazei de nosso povo um sinal vivo da presença de vosso reino entre nós rezemos ó Deus da vida ressuscitai-nos despertai nosso coração para que seja pleno de atitude e misericórdia e bondade rezemos ó Deus da vida ressuscitai-nos se alguém quiser acrescentar outra prece aproveita o momento acolhei ó Pai todas as preces e súplicas que aqui vos apresentamos em Jesus Cristo nosso Senhor amém oração do dizmista recebeis Senhor o meu dizmo não é uma esmola porque não sois mendigo não é uma simples contribuição porque não precisais dela essa importância representa Senhor meu reconhecimento amor e participação na vida da comunidade pois o que tenho recebo de vós amém ofertório aquele que nos ofertou o seu amor sua própria vida espere e deseja que sejamos também ofertório de vida no mundo façamos também a nossa oferta material e você que se encontra em casa faça também a sua oferta espiritual cantemos eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso agora sou em toda pequena oferta na força e na união no pobre que se liberta eu vejo ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso alegre estou na mão que foi estendida no dom da libertação nascendo nascendo uma nova vida eu vejo ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo só luz no povo só a luz por isso a luz agora estou na mão da libertação Nascendo uma nova vida, eu vejo a ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, pois sou alegre estou. Os homens dos Estados Unidos, com outros partindo o pão. Os fracos fortalecidos, eu vejo a ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso sou alegre estou. Orai amados irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria, Pascal, nós os oferecemos Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. E vos pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar a vossa glória ao Pai, em todo o tempo. Mas, com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz, nascem para a vida eterna e para os vossos fiéis, abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi salva pela sua e sua ressurreição e na sua ressurreição, ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também, as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Osana, 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 o nosso rei. Hosana, 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 o nosso rei, glorificarei seu nome a Deus, com cânticos te celebarei. É santo Pai, é santo Pai, a ti todo louvor, é santo Pai, é santo Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 o nosso rei. Hosana, 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 o nosso rei. Bendito que vem em nome do Senhor, o céu e a terra proclamam o seu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Hosana, 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 osana, o nosso rei. Hosana, 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 o nosso rei. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criás, proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas E não cessai de reunir o vosso povo Reuni para vós um povo que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem para nós, no corpo e no sangue De vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar este grande mistério Enviai o vosso Espírito Santo Na noite que ia ser entregue Jesus tendo o pão em suas mãos Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu o pão E entregou a seus discípulos Como agora a nós, dizendo Tomai todos e comem Isto é, o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da Santa Ceia Jesus tomou o cálice Com o vinho em suas mãos Deu graças novamente E entregou a seus discípulos Como também agora Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão Para o perdão dos pecados E recomenda Fazer isto em memória de mim E E Mistério da fé para a salvação do mundo Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando agora ao Pai O memorial da paixão redentora salvadora do vosso amado filho Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu E enquanto esperamos sua nova vinda Nós nos oferecemos em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Aceitai ó Senhor a nossa oferta Olhai Senhor com bodade a obração A celebração da vossa igreja E reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco Concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso querido e amado filho Repletos do Espírito Santo Nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito nos uma no só corpo Que o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita Uma eterna oferenda Para alcançarmos a herança com os vossos eleitos A Santíssima Virgem Maria que é Mãe Jesus, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda Nós o suplicamos Senhor Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Que caminha neste mundo Com o vosso servo Papa Francisco O nosso Bispo Jorge Com os bispos de toda a igreja Os padres, diáconos, os outros ministros e todo o povo Por vós, retimidos Atendei propício às preces desta família Que reunisteis em vossa presença Reconduzi a vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo afora Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por Jesus dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Queridos e amados Jesus fez de nós seus irmãos E Jesus é Deus Olha a grandeza Jesus é o Filho de Deus, mas é Deus E Ele fez de nós seus irmãos Filhos de Deus Então, Deuses em Deus Eu sou a videira e vós sois os ramos, né? O ramo faz parte da videira Então Unidos ao Cristo tronco Videira de Deus Oramos ao nosso Pai Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos E enquanto vivendo a esperança Aguardamos a manifestação do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu É o Cristo que nos une sempre E é Ele que se parte aqui Mais uma vez por nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Deus Vem a nós Como alimento Deus se faz alimento Para nós Para que Nutridos com Cristo Cristo palavra Cristo e Eucaristia Possamos resistir As tentações As quais Somos Submetidos A todo dia E todo momento Precisamos estar Com o vencedor Jesus O ressuscitado Felizes Os convidados A participarem Da Santa Ceia Do Senhor Eis Jesus O Cordeiro de Deus Aquele que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E serei salvo Corpo Sanho de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém O Cordeiro de Deus 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 Obrigado. Obrigado. Amantes da morte e ressurreição de Jesus, Ele nasce aqui sem entregar, Deus sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Amantes da morte à cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos calados até que tanto outra vez. Amantes da morte e ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Amantes da morte à cruz do Senhor, nós repetimos porque nesta vida escondida no pão. Amantes da morte à cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos calados até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgirmos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia é eterno, a plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Oração pelas vocações. Senhor da Mestre, Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem, segue-me, derrama sobre nós teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a Mestre não se perca por falta de operários. Deus, desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta os corações dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da Mestre, Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho. Ajuda-nos a responder sim. Amém. Oremos. Transbordando em nossos corações. Desculpa. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos santos mistérios da Páscoa. Concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição. Os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Avisos? Avisos. Adoração Santismo Sacramento, de segunda a sexta-feira, das oito horas às terras, dezessete horas, aqui na Matriz. O grupo de oração Santa Atanásio, do Crespi Santana, está mudando de horário, está mudando de dia, e será às terças-feiras, às dezenove e trinta horas, na comunidade de Santa Atanásio, próximo à padaria de Maria do Carmo. E o grupo de oração Jovem convida você e sua família para participar conosco do grupo de oração, quinta-feira, às dezenove e trinta, aqui no Salão Paroquial. E também o texto dos homens, que acontece às dezenove e trinta, aqui no Salão Paroquial, todas as terças-feiras. E o segundo encontro da misericórdia acontecerá dia sete, no próximo domingo, aqui na Matriz. E o valor das inscrições é vinte reais, está fazendo as inscrições aqui no escritório paroquial. E também uma experiência de oração para os homens, que acontecerá dia vinte e sete e vinte e oito de abril. Também está fazendo as inscrições no escritório paroquial. Então você que é homem aí, que queira participar conosco dessa experiência de oração, venha participar conosco no dia vinte e sete e vinte e oito do mês de abril, que acontecerá no Salão Paroquial. Então, como falou ali, quem é homem, vem para o grupo fazer a experiência de oração. Os que não são, as mulheres não precisam não. Muito bem. Aniversariantes? Aniversariantes do... Aqui a nossa mocinha, que maravilha, coroinha de Jesus. Quem mais aniversariantes, ganhar umas boas e merecidas palmadas, tem um lá, que está vindo também para ganhar palmadas, ou não? Fica esperto, se cochilar, você sabe que o cachimbo cai, não é, filho? Isso, fica aqui que você é menorzinho, no meio, cantemos alegremente. Parabéns pra você, esta data querida, Tenta as felicidades, quantos anos de vida, Parabéns pra você, esta data querida, Tem que assoprar a velhinha, né? Vocês estão cochilando, hein? Não perder o cachimbo de vocês. Começa pelo menor, isso. Viva aniversariante! Viva! Viva aniversariante! Nosso parabéns, Deus continua abençoando, Papai do céu abençoe muito, muito, muito. Continue na bênção, amado filho de Deus. Continue na bênção, filha amada do Pai. Temos uma bênção especial, hoje, né? Dia da Páscoa. Então, bênção solene, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, O Deus Todo-Poderoso, Vos abençoe nessa solenidade pascal, E vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, Pela ressurreição do vosso amado filho, Do seu filho amado, Vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, Transcorridos os dias da paixão do Senhor, Celebrais com júbilo, A festa da Páscoa, Possais chegar, Pela graça do Deus vivo, Com o coração exultante, A festa das alegrias eternas. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre vós, E permaneça para sempre. Amém. Pide em paz, Que o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você. Vamos desejar um para o outro, A Páscoa do Senhor. Feliz Páscoa. E viva o Cristo Ressuscitado. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva nosso Rei Jesus Cristo. Viva. Uma boa noite, Boa semana, Paz, Alegria, E muita missão, De viver, A fé no Cristo. Vamos com Deus. Amém. Nos enviou Seu Filho amado Para morrer no meu lugar A cruz pagou o meu pecado Mas o sepulcro Exalto está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Tempo não há, não há, não há, não há Mas eu